Dia 12h30 aqui já vai ficar escuro rapidão, porque cada um tem. Eu acho que 14h30 a gente já não tem mais claridade. Ah, isso é verdade. Qual será que ainda tem? Eu acho que ainda tem porque o céu tá só... Sol some, mas... É, não vai ter sol, né? Não vai ter sol, mas fica claro, é verdade. Acho que vai ter em cima. Vai ficar tudo sombra, que nem tá aqui, ó. É. A sensação de bambu. Bambu não, não é um bambu, sabe? Eu tinha que... O japonês gosta de bambu também, que simboliza, sei lá. Eles falam que um só cresce. É, tem um monte de significado de bambu, né? Que ele é forte, não fica com um monte de galho, essas coisas, não quebra e tal. Aí, o japonês inventa essa solução. Acho que é o chinês que inventa mesmo. Que é como se fosse não se apegar às coisas que vão passar, sei lá, que vai jogando fora. O galho, ele vai deixando pra sobreviver, fica ficando forte. Tchau. Tem que ter irmandade, que só cresce de um com o outro. É, isso é verdade. Um monte de filosofia. Então, é bem legal também fotografar esses bambubinhos. Tá filmando? Daqui a pouco eu vou ler tudo e falo, esse cara é meio louco. Ele é provérbio chinês. Acho que ele é chinês. Dá carona? Não. Não, é com o do amor. Ela deve estar me mora aí, porque ela vai atravessar agora. Fazer que nem o japonês. Só o da carro... Não, não. O bumbinho tá paro. O japonês é cruel. Eu vou abaixar um pouquinho o vídeo. Pode, pode gostar. Se quiser abaixar o seu, tá ligado. Tá quente isso. Ó, de quê? Aqui, ó. Pode baixar. Tá bom, tá bom. Tá bem quente. Aquele tá com uma roupa de... Aquele tá com bastante brilho, né? É. É.